E aí meu povo, no vídeo de hoje eu vou gravar o meu dia pra vocês, hoje tem faxina pra fazer, terraço pra lavar, roupa de cama pra trocar, muita roupa pra lavar também, então vocês vão acompanhar esse dia aí de faxina, de arrumação, vou tá gravando tudo pra vocês, então bora pro vídeo. Antes de mais nada gente, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, já deixa seu like no início do vídeo pra você não esquecer, ativa o sininho de notificações pro YouTube te notificar quando eu colocar vídeo novo no canal, gente. E é isso, bora lá pra esse vídeo que tem muita coisa pra fazer. Bom gente, eu acabei de acordar agora, vou preparar meu café e o café da manhã da Pietra, e aí com o decorrer do dia eu vou gravando tudo que eu vou fazendo aqui pra vocês, tá bom? Bora lá então preparar meu café da manhã. Gente, de café da manhã da Pietra eu vou cortar banana e morango, ela não tem muito costume de comer pão, essas coisas assim de manhã, só come uma frutinha mesmo, e o meu eu vou preparar um café aqui na minha cafeteira, e vai ser pão doce com manteiga. Então bora lá cortar as frutinhas pra ela, e aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Já cortei as frutinhas dela, gente, ó, banana e morango, é aquela que ela tá mais gostando agora no momento. Já cortei também duas fatias de pão doce com manteiga pra mim, e agora eu vou fazer o chocolate alpino, que como vocês sabem, gente, eu sou apaixonada nesse, vou fazer ele na minha máquina pra mim comer junto com o pão. Terminamos o nosso café da manhã, eu já comi tudo, a Pietra não quis comer tudo, mas é porque de manhã às vezes ela nem gosta de comer, gente. Agora eu vou lá pro terraço, igual eu falei pra vocês, eu tenho que lavar lá, a gente tá um nojo, que é onde o cachorro fica, então tem xixis, coisa assim, então de vez em quando tem que jogar uma água e dar uma esfregada boa, né? Mas antes de começar eu vou colher todas as roupas, né, pra não ficar com poeira nem nada assim, e depois também vou botar mais roupa pra lavar. Olha, gente, esse tanto de roupa aí, ó, eu tenho que colher tudo, roupas minhas e roupas lá da casa da minha mãe, e depois, ó, lavar toda essa bagunça. Minha mocinha vai ficar sentadinha aqui, gente, enquanto eu colho as coisas aqui, ela tá com a garganta meio ruimazinha, né, então não vou deixar ela mexer na água, então ela vai ficar sentadinha aí, ó. Gente, olha, só dei uma varrida por enquanto, ó, vou colher os lixinhos, tá? E olha a diferença que já deu, só uma boa varrida. Aí depois que eu colher todo o lixo, vou jogar uma água, esfregar, jogar um cloro. A limpeza já tá concluída, né, nessa parte da sujeira. Eu tirei esses dois sacos de lixo aí e aproveitei pra amassar essas latinhas aqui, ó, do meu pai, que ele junta, né, então aproveitei pra fazer isso. E agora a parte mais divertida, que é jogar água. Gente, finalmente terminei, não sei desde que hora eu tô aqui, mas finalmente terminei, ó, tá tudo limpinho, olha, gente, eu lavei tudo. Só falta colocar algumas coisinhas que eu tirei do lugar no lugar, mas o resto tá tudo limpinho, cheirosinho. Gente, essas faxinas dá uma paz de espírito, né, você vir aqui e sentir um cheirinho do lugar limpinho. Então já terminei aqui, só vou organizar algumas coisas que eu tirei do lugar e vamos lá pra casa que eu tenho roupa pra guardar e roupa de cama pra trocar e depois eu tenho que botar mais roupa pra lavar. Então bora lá. Gente, aqui dentro de casa eu não tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho umas roupinhas pra guardar, passar pano na cozinha e preparar o nosso almoço. Minha pequena tá aqui, ó. Pode fazer isso não, mãe. Pequena tá aqui. E aí eu vou guardar umas roupinhas que estão aqui em cima da cama e trocar roupa de cama também, já ia me esquecendo. Bom, gente, as roupinhas são só essas aí, ó, é mais roupa da Pietra, mas aí eu vou guardar bem rapidinho, tá bom? E já volto aqui. Tum, 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 tum. Tum, 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 Roupas guardadas e lençol também E a Pietra já tá aqui, né? Fazendo uma zoninha, como sempre Mas a cama tava arrumada, gente Então, colocar um checkzinho Na minha lista de coisas a fazer Lençol trocado Bom, galera O quarto já tá todo ok Troquei a roupa de cama dos dois colchões Tirei poeira aqui do painel Que tava precisando Guardei as roupinhas tudo Agora eu vou dar uma pausa na faxina Pra almoçar, que já tá tarde Eu não comi ainda Pietra tá aqui, ó Dá um oi, filha Fala aí Vai lá colar, vai E aí eu vou almoçar E depois eu vou terminar a cozinha Na cozinha também é só Lavar umas vasilhas E também passar um pano E vou ver se eu tiro poeira também do armário Que também tá Coisa sinistra Mas é isso, gente Por enquanto Bom, meu povo Almoço finalizado E agora vamos Pra cozinha Que eu confesso pra vocês Que é a parte que eu menos gosto de limpar Porque é a parte que fica mais suja Então eu vou tirar os potes aqui do lugar Vou passar um paninho no armário Vou dar uma limpezinha no fogão Até que não tá tão sujo Mas vou dar uma limpezinha no fogão E depois passar um paninho E aí vai tá tudo ok Então, bora lá E meu povo Deixem aqui embaixo Nos comentários Um site Que vocês têm costume De comprar Esses potes herméticos Que eu tô querendo Trocar, né Os potes aqui de casa Que quando eu vim morar aqui Eu não fiz enxoval de casa, né Eu só comprei Mais o básico Que é armário Geladeira Essas coisas Então eu não comprei Pote Não comprei panela Não comprei nada assim novo, né Foi tudo que eu ganhei e tal Então eu tô querendo trocar Os potes aqui de casa Então deixa aqui nos comentários Algum site que vocês comprem Que talvez o valor for mais acessível Ou algum site de confiança de vocês Deixa aqui nos comentários Que eu vou estar olhando tudo Música 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 Bom, meu povo Finalmente terminei Casa limpinha Aquele cheirinho maravilhoso Que nós dando de casa Adoramos Tô exausta Tô Mas finalmente limpei tudo O banheiro eu já tinha lavado, né Então por isso que eu não lavei nesse vídeo E as roupas Eu acabei esquecendo de gravar pra vocês Mas já botei na máquina pra bater E assim que parar Eu vou estender Então vou estar finalizando o vídeo por aqui Pra não ficar muito longo, gente Eu espero que vocês gostem muito Esse tipo de vídeo de faxina Se vocês estiverem gostando Deixa aqui nos comentários Pra mim poder trazer, né De novo esse conteúdo Então é isso, gente Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Ative o sininho de notificações Pra receber sempre meus vídeos Um grande beijo E tchau, tchau